Eu já tomei a segunda dose da vacina, mas é para a gente continuar usando máscara, álcool gel e ficar dentro de casa. Assim como a dona Francisca, muitas pessoas que já tomaram a segunda dose da vacina Coronavac ainda se preocupam com os cuidados necessários para evitar a propagação da Covid-19. Um estudo liderado pelo Instituto Butantan mostrou que a eficácia do imunizante Coronavac, que representa cerca de 90% das vacinas aplicadas no Brasil, agora é maior que a mostrada na pesquisa anterior. A chamada eficácia primária, que representa a proteção da vacina contra a doença em qualquer intensidade, passou de 50,38% para 50,70%, chegando a 62,30% com intervalos maiores que os 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Contra casos moderados, o imunizante Coronavac tem eficácia de 83,7%. E somente após duas semanas depois de receber a segunda dose, que o corpo consegue produzir os anticorpos necessários para garantir de fato a imunização. Segundo a gerente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, esse prazo muda de acordo com cada vacina. Coronavac, do laboratório Butantan, o intervalo recomendado entre a primeira dose e a segunda é de duas semanas a 28 dias. Já a vacina Covishield, do laboratório AstraZeneca, Fiocruz, o intervalo recomendado é de oito semanas a 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Segundo o Ministério da Saúde, um dado vem preocupando. Em todo o Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas que já receberam a primeira dose e tiveram o prazo da segunda dose vencido, até agora não procuraram uma unidade de saúde atrás dessa segunda etapa. É fundamental olhar no seu cartão de vacina qual que é a dose que você recebeu aqui no município de Goiânia. Nós estamos fazendo a vacina da Butantan, que é a Coronavac, e da Fiocruz, que é a AstraZeneca. É importante que os idosos, que a população de Goiânia acompanhe as mídias, as redes sociais, principalmente da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Saúde para verificar como está sendo feito o agendamento da segunda dose aqui no município. Essa infectologista explica que o motivo para tanta gente não estar indo atrás da segunda dose pode ser o esquecimento. Ela também fala por que tomar a segunda dose da vacina é tão importante. Proteger contra formas graves, internações e até mortes foram com a segunda dose. Então, duas a três semanas após a segunda dose é que temos a proteção. Então, se não tomar as duas doses, a gente não vai ter esse resultado esperado. Algumas pessoas reclamaram de efeitos colaterais depois de tomar a vacina. Mas a infectologista diz que isso é normal e que não há motivos para não tomar a segunda dose. São efeitos que duram no máximo dois dias, que é como se fosse um resfriado, uma dor no corpo, uma coriz, uma febre baixa, dor no local. A Coronavac é menos, são menos sintomas ainda. Então, assim, não justifica, porque todas as vacinas têm esse risco. A vacina da gripe, ela tem efeitos diversos e ela vem sendo aplicada há anos. Seu Ananias já recebeu as duas doses do imunizante. Agradecido, ele agora espera que a vacina também chegue ao resto da família. Agora estou esperando a vacina para os mais novos, meus filhos, meus netos. Então, com muita fé em Deus que nós vamos vencer essa batalha.